Eu queria que você falasse um pouquinho das suas pesquisas e das suas descobertas. É, o que eu descobri de importante, para mim, pelo menos, é que a Atlântida realmente existiu. Isso é uma revolução no pensamento científico, pelo menos. O povo sabe, as mulheres principalmente, que são mais intuitivas, sabem que essas coisas são verdades. Então, mas os cientistas negam, por exemplo, a existência da Atlântida e a posição oficial da ciência é que não existe. E eles já procuraram e desesperaram. E por que não acharam a Atlântida? Porque procuraram no lugar errado. Quando você procura no lugar errado, você não acha. Procura no Oceano Atlântico, um raciocínio que parece ser lógico, só que o oceano antigo, ele dava a volta em toda a Terra. Quer dizer, ele se emenda com o Índico, lá por baixo da África. Então, a Atlântida realmente está no Oceano Índico, está certo? Está do lado de lá do mundo, está no Oriente. Como todos sabemos, a humanidade, a civilização veio do Oriente. Do Oriente vem a luz, né? Ex-Oriente e Lux, já dizem os latinos. Então, a Atlântida existiu no Oceano Índico? No Oceano Índico, na Indonésia, precisamente. Ali havia um imenso continente, durante a Idade do Gelo, do Pleistoceno, há 11 mil anos atrás, e para trás, né? Quer dizer, digamos, 30 mil anos, há 11 mil anos atrás, quando ela terminou, o nível dos mares era uns 150 metros mais baixo do que hoje. Então, aquilo expôs ali um imenso continente naqueles mares, do Mar da China Meridional, é um mar muito raso, com menos de 60 metros em média. Então, ali era o imenso continente, que era o paraíso, ali que o homem apareceu. Porque, como o resto do mundo estava coberto de gelo, o norte da Ásia, a Europa, tudo coberto de gelo, tá certo? A América do Norte. Então, o local muito propício para a origem do homem foi ali, inclusive porque o vulcão, ele fertiliza o solo. Então, ali chovia muito, por causa dos mares, das monções, né? E era muito fértil, até. Então, eles inventaram a agricultura, inventou-se a civilização ali. A agricultura permitiu ao homem fixar-se ao solo. Então, e criar cidades, e ter fartura suficiente para não passar o tempo todo procurando comida. Então, ele começou a pensar, a rezar, até criou-se a religião, a sabedoria. Então, eles criaram umas castas de padres, de sacerdotes, né? De nobres, classes que evoluíram, que levaram a humanidade a um progresso muito grande. Então, isso foi Atlântina, o paraíso. Pois é, isso que eu ia perguntar. Era o paraíso, era uma civilização perfeita. Então, o Éden é exatamente o que significa. Éden significa fogo, a terra do fogo. Ali era a terra do fogo. Que depois se pensou que era o Brasil, que eram outras coisas, que também significa fogo. Mas não tem, não é um falsa. O Brasil é a falsa índia, né? O Colombo descobriu que estávamos nas falsas índias, as índias ocidentais. Mas a verdadeira é no Oriente. Quer dizer, esse paraíso existiu, essa perfeição que o homem tanto busca já existiu? Já existiu é a chamada Idade do Ouro. Quer dizer, o mundo começou. Então, lá na Indonésia, certo? No Éden, o homem atingiu uma perfeição muito grande. Aquela coisa que nós estávamos conversando, né? Que o homem conversava com os animais, Adão conversava com os animais. Adão representa a espécie humana, uma das raças humanas, e Eva representa a outra parte, a contrapartida. São as duas raças primordiais. São paideumas chamadas, né, cientificamente, na antropologia. São o espírito da raça. Então, Adão tinha a linguagem dos animais. Eles tinham uma sabedoria muito grande, mais ou menos, que herdaram os índios. Os índios, nossos índios, vieram de lá, tá certo? Inclusive, falam a língua da região, né, que é o drávida. Que seria a língua da Atlântida? A língua da Atlântida, é. Isso era a linguagem chamada a linguagem dos pássaros, principalmente pelos árabes, né, por outros ocultistas. A Atlântida, então, existiu. E como que a Atlântida sumiu? Ela sumiu no tremendo cataclismo que terminou a Idade do Gelo. Isso é um fato geológico que ninguém, todos os cientistas, reconhecem. Há 11 mil anos atrás, houve o fim da Idade do Gelo, foi uma catástrofe imensa, e foram extintas 70% das espécies de grandes mamíferos. Assim, cavalídeos, camelídeos, animais maravilhosos, animais imensos, o tigre do dente do sábio, é um tigre imenso, o bamute, e vários animais, o urso das cavernas, animais imensos, muito grandes, as preguiças gigantes do Brasil. Foi uma exterminação no mundo inteiro. Enigmática, ninguém sabe direito o que aconteceu, mas foi um tremendo tsunami, cientificamente, uma onda, um vagalhão, provocado por essa explosão colossal que destruiu o Atlântida, que era no lugar, na Indonésia, no lugar mais vulcânico do mundo. Ali, então, essa cinza cobriu as geleiras, as geleiras derreteram e rapidamente passaram para o mar. Mas esse abalo dos mares é que realmente resultou numa onda gigantesca que matou, inclusive, duas espécies de homens, né? Na época, o homem de Cromagnon e o homem de Nedertal, né? Que são duas espécies extintas de homens, né? Então, nós não somos únicos, tão únicos quanto pensamos. Essa época que é interpretada na religião, na Bíblia, como dilúvio? Na Bíblia, como dilúvio. Esse é o dilúvio bíblico. E não é só da Bíblia, não. Todas as tradições humanas, principalmente hindu, você vai encontrar a história de Manu na Índia, vai encontrar a história de Utnapchitim na Babilônia, e por aí vai. E se usudra na Suméria. E aqui no Brasil, você vai encontrar essa história do Tamandaré, né? A gente conhece, vem na Palmeira, etc. Que as coisas são um pouco mais primitivas. Mas tem histórias também dos nossos índios da Amazônia de hoje. Tem livros muito interessantes que contam como eles vieram de barco para o Brasil. Ou na América Central, você vai encontrar Quetzalcoatl, vai encontrar Sumé, na Bolívia, vai encontrar Boxica, né? Lá pelo Peru, e você vai encontrando essas pessoas. Com o Culcano, nos maias, né? São todas as mesmas figuras. São as pessoas que chegaram de barco, chegaram de navios, fugindo do cataclisma, daí que arrasou que esse continente sumiu. Sumiu de barba. Quer dizer, a perfeição sumiu junto com esse continente. Então, o homem, isso foi o castigo. Houve a degradação do homem, tá certo? Então, terminou-se a Idade do Gelo, e começou, voltamos à Idade do Gelo. A Idade do Gelo e a do Ouro. É, então, a Idade da Pedra não é o começo da humanidade. Ela é uma volta à Idade da Pedra. É como se houver uma grande guerra hoje, no mundo. Mas imagine uma guerra atômica, colossal, Todos dizem. Uma arte que desorganiza a civilização toda. Você não tem mais condição de produzir um tecido sintético, ou pesquisar um petróleo, que são coisas impossíveis se você perder essa cadeia da civilização. Então, você volta à Idade da Pedra. E o nosso Adão já disse isso, né? Que depois da Terceira Guerra, voltamos para pau e pedra. Mas você também disse, né? Ele falou, a segunda, né? Não sei quando será a Terceira Guerra Mundial, mas ela terminará com a volta à Idade da Pedra. Exatamente. A quarta será, certamente, brigada com machado de pedra. Exatamente. Quer dizer, então, depois dessa perfeição, que seria o Éden, que seria a Idade do Ouro. A Idade do Ouro. Do Ouro. Aí nós voltamos para pau e pedra. Exatamente. Voltamos atrás. A Idade da Pedra. É uma chamada nos mitos hindus. Tem uma queda mais, um pouco mais gradual, né? E que você começa da Idade do Ouro, depois passa para a Idade da Prata, vai decaindo. Depois a do Bronze e depois a do Ferro. Então, nós vivemos na presente idade a Idade Negra, a Idade Kali, Kali Yuga. Não Kali é deusa, mas Kali, há uma pequena diferença na grafia, tá certo? Em sânscrito. Kali é a Idade do Ferro, quer dizer, a Idade Negra, a Idade do Ferro, né? Então, é uma Idade do Ferro, armamentos, coisas desse tipo, uma Idade Infeliz, né? Essa evolução que a gente vem tendo desde a Idade da Pedra, seria uma busca a essa origem, uma busca à Idade do Ouro. Uma volta à Idade do Ouro. Esse aqui é o significado do milênio, o significado oculto do milênio, ou da alquimia. O que é alquimia? Alquimia, a palavra significa que é a purificação do homem, que é tornar-nos puros ou perfeitos. Ou seja, os homens da Idade da Pedra, tá certo? Quer dizer, a idade aí, a palavra, o significado é muito mais subjetivo, porque o alquimista que a gente conhece é aquele que consegue transformar metais em ouro. Quer dizer, esse ouro aí é algo mais subjetivo, bem subjetivo, né? Isso, os alquimistas eram pessoas muito inteligentes. Então, para atrair a cobiça dos reis, para serem sustentados na corte, aqueles custosos laboratórios, etc., eles falavam que faziam o ouro, mas era simplesmente para, digamos, engodar os reis, tá certo? Para atrair o dinheiro, digamos assim. Mas eles tinham seus truques também, milagre é uma coisa comum, todo ocultista também, até eles não gostam muito de fazer, mas sabem fazer. Talvez até fizessem realmente o ouro, porque a humanidade já teve uma ciência muito avançada, muito mais avançada. Isso é das coisas que eu percebo, como cientista que sou, assim, o que eles sabiam de física nuclear, muito mais do que hoje, ou de cosmologia, ou de qualquer ciência. Inclusive as ciências psicológicas, as ciências religiosas. Então, a ciência já foi muito avançada. E, possivelmente, eles tinham técnicas, não sei, isso eu não posso dizer. Mas eu tenho várias evidências de uma ciência muito avançada no passado remoto. Agora, os egípcios são, por outro lado, Egito, a palavra Egito vem de Hat-Katá, a segunda morada de Kata, a morada da alma, da segunda, do segundo, Ptá, o grande criador, o grande deus egípcio. Então, é a segunda morada. Onde é que foi a primeira? A primeira foi na Indonésia, de onde vieram, cruzaram o oceano. E só as lendas deles dizem, está certo? É o lendário ponto dos egípcios. Então, lá era o Éden, foi lá que nós todos viemos, aliás, de lá. Se você olha a tradição, você vai ver que os judeus vieram de lá. É o Sinai lendário, o Egito primordial, de onde eles vieram. E eles que construíram as pirâmides, segundo diz a Bíblia, está certo? Eles eram escravos na terra do Egito, construindo essas pirâmides, mas nesse Egito primordial, que era a Lemúria, está certo? Que era a Atlântida Lemuriana. Isso há 11, 12, 13, 14 mil anos atrás. Na Idade do Gelo.